Bom, pessoal, tô chegando e o PT já chega inovando, né? Já chega inovando. E eu tenho pra mim que isso é uma resposta ao nosso grito de a nossa bandeira jamais será vermelha. O PT resolveu achar um jeitinho de encaixar o vermelho no governo Lula. Bom, mas eu vou ler o comentário aqui rapidinho, depois a gente entra nessa parte. Milka Oliveira. Por que este representante da PGR não foi para o Carandiru com flores? Este tal PGR está cheirando. A podridão não explica massacre no Carandiru, mas ou matava ou morria. E aí, a pergunta, né? Ela comentando aqui nessa questão. O PGR vai apresentar ação contra indulto de Natal de Bolsonaro a militares e policiais. E aí, porque o indulto de Natal do Bolsonaro alcançava militares, né? Entrava dentro do prazo, né? Os militares que foram presos depois ali da questão do Carandiru, né? Aí, enfim. O PGR entendeu que, atendendo um pedido do Ministério Público, eles entraram com uma ação para tornar o indulto do presidente Bolsonaro inválido, né? Porque tinha esses policiais, mas aí é como a nossa inscrita colocou ali, né? E entra lá dentro com flores, né? Quem viveu aquela época, eu me lembro. Eu era ainda adolescente, mas eu me lembro do ocorrido. E não foi brincadeira, não. Equipe de Lula quer colocar vermelho em logomarca de governo, gente. É isso aí. O PT quer colocar vermelho na logomarca do governo federal. Como eu venho dizendo para vocês, o PT tem a... Você vê que engraçado, né? Eles tentam impedir o uso da bandeira brasileira, eles tentam impedir o hino nacional, que são os símbolos da nossa nação, da identidade da nossa nação. Mas eles trazem uma cor que não tem nada a ver nos nossos símbolos. E tentam implementar ela de goela abaixo, que é a cor do comunismo vermelho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição, chave Pix, conta bancária, o nome dessa galera que colabora com a gente. Eu convido você aí do outro lado. Seja um colaborador do nosso canal, seja um patrocinador do nosso canal. As nossas lives são todos os sábados, às 21 horas. Vem para cá, porque na nossa live, 100% de interatividade. Lembre-se, nosso link de convite do grupo lá no Telegram, nosso Brasil Notícias no Telegram. O link de convite está aí, gente, no finalzinho da descrição. Samira, nova integrante lá, seja muito bem-vinda. Os marqueteiros da equipe de Lula pretendem criar uma nova logomarca para a gestão petista com a cor vermelha. Nesta segunda-feira, 26, começou a circular nas redes sociais uma imagem que traz o slogan Governo Federal, União e Reconstrução como possível novo lema da nova gestão. Reconstrução. Reconstruir o quê? O comunismo? A palavra Brasil aparece com as cores da bandeira nacional, além de conter pequenas partes nas cores vermelhas. E cinza? Onde é que está o cinza e o vermelho da nossa bandeira, gente? Eu não sei onde que está. Alguém, por favor, depois me diga aí. Inclusive, eu tenho até uma bandeirinha aqui. Espera aí. Espera aí, gente. Deixa eu tirar aqui com jeito, para não fazer bagunça. Eita, já caiu tudo aqui embaixo mesmo? Mas deixa eu tirar aqui, que é para a gente ver. Eu tenho uma bandeirinha aqui. Vocês estão vendo? Está empoeirada ela. Ih, pegou poeira. Mas, ó, eu queria ver, gente, onde é que está? Nós temos o verde, nós temos o amarelo, nós temos o azul, nós temos o branco aqui da banda. Será que é aqui nas patas costas que está o vermelho? Não. Será que é assim, gente, que está o vermelho? Não. Negócio de doido, né, gente? Depois eu arrumo aqui essa bagunça que eu acabei de fazer. Mas, negócio de doido, né? Os caras vão colocar um vermelho que não existe, não faz parte dos nossos símbolos, no governo federal. É incrível isso, gente. Onde o PT viu esse vermelho na bandeira do Brasil? É a pergunta. É a pergunta. Não dá pra gente compreender, não dá pra gente entender. Aonde o PT encontrou, gente? Segundo o jornal Hugo Lobo, Lula ainda não definiu qual será a marca escolhida para representar sua terceira gestão. É uma tradição que cada presidente escolha um slogan para seu mandato. Até aí tudo bem. Geralmente, o lema resume o objetivo da administração de cada chefe do executivo. A ex-presidente Dilma, Rousseff adotou Brasil Pátria Educadora. Já seu sucessor, Michel Temer, preferiu Ordem e Progresso. Pátria Educadora? Essa foi boa, né? Pátria Educadora. Essa da Dilma foi lasca. O presidente Jair Bolsonaro optou por Pátria Amada Brasil. Pronto. E aí finaliza a matéria. Tá aí, gente. E aí fica a grande pergunta. Será que a nossa bandeira jamais será vermelha? Estão colocadas as pintinhas vermelhas lá. O PT é sorrateiro. E aos poucos eles vão desconstruindo a identidade do país. Vamos para os comentários, gente. Deixa eu ver aqui. José Maria Barros, meu amigo. Gerente de posto gasta mais de 160 mil em armas. Eita, lelê. Tá ganhando bem. Amigo do Hélder. Barbalho. Nosso amigo José Maria foi quem me falou lá da foto e mandou pra mim no Zap. Realmente, eu conferi lá. Preso por envolvimento com bomba próximo ao aeroporto. No DF, afirma que foi incentivado por Bolsonaro. Tentaram, né? A internet não deixa mentira ir muito longe, não, gente. José Maria Barros. O terrorista Jorge é amigo do Hélder Barbalho. Te mandei a foto. Eu conferi lá a foto lá, meu amigo. Conferi lá a foto. Pronto, marcado o comentário. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. Fui! Fui!